Música Olá Bahia, uma ótima tarde para vocês, sejam bem-vindos. A partir de agora já está no ar o nosso Bahia Motor, com as principais novidades do mundo automobilístico, tanto brasileiro, internacional e, claro, aqui local também, tá bom? Você que está em casa, se liga, porque olha o que vai ter no Bahia Motor deste sábado. Música Tem o mercado automobilístico brasileiro que continua crescendo. Citroën mostra as imagens do SUV C4 Cactus. Novas versões da Ranja 2019. Paeson comemora 95 anos de atuação no Brasil. Sucesso da Stock Car em Londrina e final de semana de velocidade na terra em Camaçari. O Bahia Motor já começou. Música E para você participar com a gente, já sabe, é só seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Youtube e tudo mais. Facebook também, viu? Programa Bahia Motor. Aproveita e me segue lá, leobalaoficial no Instagram, tá bom? Bom, agora nós vamos começar falando de mercado, porque o mercado brasileiro está há 18 meses crescendo sem parar. Já são mais de 40% de crescimento, hein? Euforia para todos! Vamos conferir. A produção de autoveículos que inclui automóveis comerciais, leves, caminhões e ônibus segue a trajetória de crescimento. Já são 18 meses seguidos de alta na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Amfave, em São Paulo. As 266,1 mil unidades produzidas em abril significam alta de 40,4%, contra mais de 189 mil de abril de 2017. A soma dos primeiros quatro meses do ano no quadrimestre ficou em 965,9 mil unidades, um aumento de 20,7, referente aos 800,2 mil no ano passado. As exportações encerraram o mês com 73,2 mil unidades, superior a 19,5% ao comparar com as 61,2% de igual período do ano passado, e em 8,4% ante as 67,5 mil unidades que deixaram um país em março. Na análise atual, o resultado aponta o crescimento de 7,5%, com 253,4 mil unidades este ano, e 235,6 mil unidades em 2017. O licenciamento no quarto mês do ano, com 217,3 mil unidades, registrou a elevação de 38,5%, se comparado com as 156,9 mil em abril de 2017, e de 4,8% sobre março deste ano, quando foram vendidos 207,4 mil veículos. Os sinais positivos da economia influenciam no desempenho geral da indústria automobilística e os resultados comprovam que a indústria automobilística segue acelerando o ritmo, com um desempenho melhor a cada mês. Segundo a Anfávia, isso é consequência de um cenário macroeconômico favorável, que eleva a confiança de consumidores e investidores. Alguns fatos confirmam essa alteração, como o aumento do nível de emprego no setor e as vendas do segmento de caminhões diretamente ligadas à atividade econômica do país. No segmento caminhões, 6,2 mil unidades comercializadas em abril ficaram 3,9% acima das 5,9 mil de março e 77,7% maiores em relação a 3,5 mil do mesmo período do ano passado. As vendas de ônibus cresceram 17,7% em abril, foram 926 unidades no mês e 787 em abril de 2017. As vendas do segmento de máquinas agrícolas e rodoviárias em abril foram de 4,1 mil unidades, alta de 17,6% frente às 3,5 mil de março e de 26,4% se comparado com as 3,3 mil unidades em abril do ano passado. Agora nós vamos para lançamento, porque a Citroën vai mostrar imagens agora do novo SUV, o C4 Cactus, que chega apenas no segundo semestre aqui no mercado brasileiro. Depois da chegada do novo C4 Lounge e de uma nova visão de experiência cliente, a Citroën apresenta as primeiras imagens do seu inovador SUV, o C4 Cactus. O modelo, que tem previsão de chegada ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2018, quebra paradigmas no segmento SUV, ao oferecer melhorias no design, tecnologia e conforto. Fruto de um projeto global com desenvolvimento e produção realizados na América Latina, o Citroën C4 Cactus representa com exatidão a nova assinatura inspirada pela vida e atitude das pessoas. Conectado e tecnológico, o Citroën C4 Cactus reflete a própria ousadia da marca, caracterizando por um design provocante, um desempenho surpreendente e um conforto global de referência, uma marca registrada da Citroën. O Citroën C4 Cactus traz respostas às necessidades de um amplo leque de novos consumidores que valorizam a estética, a modernidade e o bem-estar do seu dia-a-dia, aliada às amplas possibilidades oferecidas pelo território SUV. Como a silhueta marcante, o novo C4 Cactus nasce da inspiração das equipes de design do Grupo PSA da América Latina, para atender as demandas e os gostos dos clientes latinos-americanos. Idealizado e desenvolvido no Brasil e posteriormente exportado para outros mercados mundiais, o C4 Cactus honra a tradição da Citroën na produção de veículos icônicos e à frente de seu tempo. E agora nós vamos para mais um lançamento, porque a Ford já liberou a comercialização da Ford Ranger 2019. Muitas novidades, tecnologia e, claro, você vai conferir um pouco mais agora com a gente. A Ford iniciou a venda da linha 2019 da Ranger, com novos modelos que ampliam a oferta e a competitividade da picape no segmento diesel. A principal novidade é a volta da versão XL de entrada, que se destaca pelo custo-benefício com as opções cabine simples, dupla e chassi. Outro lançamento é a versão intermediária, a XLS 4x2 automática, também equipada com um moderno motor 2.2 diesel de 160 cv. A nova Ford Ranger XL tem uma configuração que reforça seus atrativos, como veículo de trabalho, com tração 4x4 e transmissão manual de 6 velocidades. Ela tem também a maior capacidade de carga da categoria, 1.234 kg na versão cabine simples, e já vem de série com equipamentos e muitas tecnologias, como controle de estabilidade e tração, controle anti-capotamento e diferencial traseiro-blocante eletrônico. A linha Ranger 2019 também traz como novidade a versão XLS, a inclusão de maçanetas e retrovisores na cor do veículo e para-choque traseiro também na cor London Grey. E a versão XLT agora tem banco elétrico, com ajuste em oito posições. A nova Ranger XL foi desenvolvida para atender o segmento de transporte de pequenas cargas, que vem crescendo, e como toda a linha, conta com cinco anos de garantia. Entre outros diferenciais, ela é a única picape de entrada do segmento, equipada com controle adaptativo de carga e controle de estabilidade de tração Advanced Track. A nova Ranger 2019 passa a ter 11 versões e oferece duas motorizações diesel, 2.2 Puma e o 3.2 Durator, além do 2.5 Flex. E agora está na hora de uma matéria super especial. No Bahia Motor, eu estou curioso para saber o que vem por aí. E você, vamos acompanhar. Oito meses após o lançamento da versão com câmbio manual, a JAC Motors anuncia a chegada do T40 CVT ao mercado brasileiro. A tão aguardada versão com transmissão automática estreia neste mês na rede autorizada JAC Motors. Além de uma caixa automática tipo CVT, que possibilita trocas manuais de seis velocidades concebidas eletronicamente, o JAC T40 CVT traz uma série de outras novidades. Equipado com o motor 1.6 16 válvulas, o T40 será adotado de um eficiente recurso chamado DVVT, tecnologia que promove a variação do tempo e permanência de abertura das válvulas de admissão e escape do motor, conforme a necessidade momentânea de uso. O resultado não poderia ser outro. Essa unidade motriz do JAC T40 CVT fornece 138 cavalos a 6.000 rpm e 17,1 kgfm de torque máximo. E não será por intermédio somente de um novo motor e uma nova transmissão que o cliente do JAC T40 CVT irá se surpreender. O novo SUV da marca inclui uma série de outras novidades. Sistema Start-Stop, que desliga o motor quando o motorista para o carro em um semáforo, por exemplo. Já o novo quadro de instrumentos destaca-se pelo grafismo e pelas funções aprimoradas do computador de bordo. E isso não é tudo. Além de todos os itens disponíveis na versão de câmbio manual, o CVT será equipado com sensor de estacionamento dianteiro, bancos revestidos em couro, painel frontal do tipo Soft Touch, também com acabamento em couro e ar-condicionado com ajuste automático de temperatura. Além de espaço interno e volume de porta-malas absolutamente incomparáveis no segmento, com 450 litros de capacidade, o JAC T40 é bonito, moderno, denota o status de modelo de maior porte e mantém o ineditismo no mercado nacional com o exclusivo JAC Connect Front Camera, a câmera frontal. Atuando em conjunto com um aplicativo que o dono do carro pode baixar em seu celular, a câmera registra todos os passeios percorridos pelo JAC T40. Outro destaque assegurado na versão CVT do JAC T40 é o kit multimídia com tela de 8 polegadas, que está acima do patamar de conectividade para o consumidor deste segmento de SUVs. É totalmente intuitiva e em português, e além de conexão HDMI e USB, tem Bluetooth e leitor de MP3. Além disso, itens como ESP, assistente de partida em rampas, luzes diurnas de LED e uma extensa lista de equipamentos fazem do T40 uma opção extremamente atraente ao cliente dessa faixa de preços. E agora está na hora de aniversário. Parabéns a Firestone, que é a empresa do grupo Bridgestone, que está comemorando 95 anos de mercado. Muitas novidades em quase uma centenária. Vamos conferir um pouco da história. A Firestone, marca pertencente a Bridgestone, está comemorando 95 anos de atuação no Brasil, produzindo os pneus Firestone, que equipam veículos comerciais, automóveis, caminhões, ônibus, veículos industriais e equipamentos agrícolas. Em 1923, começava no Brasil a história da Firestone, empresa fundada pelo empresário Harvey Firestone, que inaugurava o seu primeiro escritório para a venda de produtos no país. Acompanhando o constante crescimento da produção e da indústria automobilística nacional na época, a empresa inaugurou em 1939 a sua fábrica na cidade de Santo André, interior de São Paulo, para, no ano seguinte, construir e vulcanizar o primeiro pneumático Firestone produzido no Brasil. Em 1988, a companhia se juntou à empresa japonesa Bridgestone e se tornaram a maior fabricante de pneus do mundo. Desde a construção da fábrica, em 1939, foram produzidos mais de 385 milhões de pneus das marcas Bridgestone e Firestone. E foram realizados investimentos constantes em novas tecnologias para desenvolver pneus que ofereçam desempenho superior, segurança e economia, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Em 1988, a Bridgestone concluiu o processo de aquisição da Firestone, o que possibilitou que as duas empresas somassem suas experiências e tecnologias na constante busca por excelência na oferta de uma solução completa em produtos e serviços no setor de pneus. No Brasil, a fabricação de pneus das marcas Bridgestone e Firestone está distribuída nas unidades de Santo André e aqui, em Camassari. A companhia possui também duas fábricas de bandas de rodagem e partes de borracha para reforma de pneus, instaladas em Campina e Mafra, Santa Catarina, empregando no total cerca de 4 mil pessoas. Agora, competições, vamos falar da Stock Car que aconteceu lá em Londrina, no Paraná. Olha, foi um show de ultrapassagens e muita adrenalina. Acompanhe com a gente. Londrina fez grande festa para a quarta etapa da Stock Car, disputada no último final de semana na cidade do norte paranaense. O Autódromo Internacional Ayrton Senna viu os carros da principal categoria do automobilismo brasileiro de casa cheia, com arquibancada e camarotes absolutamente lotados. Na pista, quem comemorou mais foram Max Wilson, vencedor da primeira corrida, e Lucas de Grasse, que venceu a segunda prova e triunfou pela segunda vez em sua temporada de estreia. Com dois terceiros lugares, Daniel Serra ampliou de 15 para 36 pontos sua vantagem sobre Cacá Buena, que anotou um sétimo e um nono lugar no norte paranaense. Para o vencedor da primeira corrida do domingo, o Dia das Mães veio adiantado. Maria de Lima, mãe de Max Wilson, veio pela primeira vez a um autódromo para acompanhar uma corrida do filho. Lucas de Grasse, que vinha em ritmo forte e conseguiu superar o então segundo colocado Thiago Camilo após pitstop, contou com a punição ao líder Atila Abreu para chegar à ponta da corrida. Foi a segunda vitória do atual campeão da Fórmula E em sua temporada de estreia na Stock Car, e que subiu ao sexto lugar na tabela e disputará a etapa em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, 24 horas depois de correr em Berlim pela Fórmula E. Poliposition foi o máximo que Rubens Barrichello conseguiu na primeira prova, e foi o quarto lugar. No entanto, o campeão de 2014 se recuperou na segunda disputa para ficar com o segundo lugar. A quinta etapa da temporada 2018 da Stock Car acontece no dia 20 de maio em Santa Cruz do Sul. Ainda em competição, nós vamos para a região metropolitana de Salvador, Camassari, que vai receber mais uma etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Na verdade, a abertura do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra no Circuito Ferreirão. Muita adrenalina, muita poeira e, claro, diversas ultrapassagens e você não vai perder nada aqui no Bahia Motor. É amanhã, hein? Olha só! As emoções da temporada 2018 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra começam amanhã, com a disputa da prova de abertura no Circuito Ferreirão, na cidade de Camassari. A programação tem marcado para o início da manhã de domingo, às 10 horas, com os treinos livres e oficiais, e logo depois da tomada de tempo para a formação do grid de lagada e a primeira bateria da prova. As outras baterias se sucedem até às 16 horas, quando acontece a premiação e distribuição dos troféus aos vencedores. O Circuito Ferreirão é grátis e o Clube de Automobilismo da Bahia espera a presença de muitos torcedores locais das cidades vizinhas, especialmente de Salvador. O campeonato será disputado nas categorias Turismo, Speed e Kart Cross, com piloto de Salvador, Camassari e Miguel Calmonho Dias Dávila. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é organizado pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão e apoio da Federação de Automobilismo da Bahia, além da Prefeitura de Camassari. Pois é, moçada, então amanhã estou esperando você lá em Camassari, no Circuito Ferreirão, hein? Para mais uma abertura do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e você não pode perder. Moçada, um grande abraço a todos, bom sabadão, bom final de semana e, olha, na próxima semana estaremos de volta neste mesmo horário, às 4 da tarde, aqui na Tela da TVE. Vem aí, balaio de gato com toda a sua equipe. Beijo a todos e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus